Música Morena, nosso grande dia chegou. Há quanto tempo a gente sonha com esse momento? Há quantos anos planejamos cada segundo desse dia? Tem muito tempo, né? Tem tempo que imaginando esse dia, eu não consigo imaginar os meus dias sem você. Música Meu amor. Quando saímos pela primeira vez, em janeiro de 2013, no fundo eu sabia que você seria o meu par. Só não imaginava o que passaríamos para estar aqui hoje. Deus nos surpreendeu, né? Ele operou no tempo, na espera. Foi doloroso, foi cansativo, mas valeu a pena. Olha ao nosso redor. O processo de espera nos fortaleceu e sou grata a Deus por termos passado por isso juntos. Música Há mais de oito anos, você tem demonstrado ser uma composição. companheira incrível, tão linda e com tantas qualidades que nem sei como consegui te convencer de estar aqui hoje. Ao longo desses anos, você me fez ver o mundo com outros olhos, me fez encarar os desafios da vida de forma mais leve, me deu força nos momentos mais difíceis e passou ao meu lado por todos eles. Não tenho como te agradecer por toda a compreensão durante todos esses anos. Apesar de todo o choro, dos dias ruins, onde estive fraco e desanimado. Apesar de todos os momentos que não havíamos saída e não tinha o que eu fazer para que nossas vidas fossem para frente. Você nunca deixou de estar ao meu lado, de encher de conforto, afeto, sempre com palavras de incentivo e amor. Muito amor. Música 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 Quando começamos a namorar eu tinha 16 Te dei um milhão de motivos pra você fugir e mesmo assim você ficou Lutou por nós e pelo nosso relacionamento E hoje eu vejo o quanto você foi forte por aguentar uma menina imatura e cheia de sonhos na cabeça É gatinho, passamos por tantas coisas juntos que eu não consigo questionar o seu amor e o seu comprometimento com o nosso relacionamento Hoje eu sei que não há nada que não possamos superar porque você fez questão de me mostrar isso nesses anos E passados longos 8 anos, aqui estamos meu amor Hoje eu vejo o quanto nosso amor é maduro e sincero E eu sei que por mais que venham desafios, porque eu sei que eles virão Nós iremos vencê-los juntos E tudo vai valer a pena porque nós estamos juntos Eu te prometo diante de Deus, nossa família e amigos que eu vou dar a minha vida pelo nosso amor Eu vou me esforçar para que todos os dias o nosso relacionamento Reflita o amor de Deus por nós Reflita o amor de Deus por nós Olha fora Painted skies, here comes the light It's in your eyes And it pulls the ocean's eyes Feel the cold of night The fire burns inside you Holdin' on so tight This is everything This is everything Don't fall asleep Don't fall asleep Você é um presente de Deus para mim E não tenho como agradecê-lo por tudo que tem feito por nós Deus tem sido maravilhoso para a gente Tem preparado tudo Tudo mesmo Muito mais do que sonhamos e imaginamos E isso para mim Só confirma que estamos fazendo a escolha certa Mas ainda virão muitos desafios, meu amor Aliás, viver com você tem sido um desafio Afinal de contas Acompanhar a variação de humor e vontade dessa morena não é nada fácil Mas aceitar esse desafio foi a melhor escolha que eu já fiz até hoje Acompanhar a variação de humor e a melhor escolha que eu já fiz até hoje Acompanhar a variação de humor e a melhor escolha que eu já fiz até hoje Acompanhar a variação de humor e a melhor escolha que eu já fiz até hoje Você me fez uma pessoa melhor, me fez sair da minha bolha e ver o mundo com muito mais cores, mais sons e muito mais vida. Você tem me dado motivos para querer mais, mais alegrias, mais da gente, mais do nosso futuro e agora é hora de firmarmos o compromisso diante de Deus e de toda nossa família e amigos, de nos armarmos e nos respeitarmos e vivermos juntinhos, só a gente e Deus. Até o fim. Manter um casamento até o último dia de vida certamente é difícil, mas você já me provou que ao seu lado tudo fica mais fácil. Então chegou a hora, agora saímos um, hoje e sempre, até o fim. Te amo muito, meu moreno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Te prometo ser fiel, te amar e cuidar de você até o fim da minha vida. Eu prometo te respeitar, te fazer feliz e te fazer rir, mesmo quando tudo parecer perdido. Eu prometo também me esforçar para que, mesmo quando vier a tempestade, a gente se lembre do porquê nós começamos. construiremos juntos um lar de paz, alegrias e eu estou ansiosa para começar esse novo capítulo da nossa história. E estamos apenas começando. Te amo e te amarei até o fim das nossas vidas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí